O que é morfologia? Muito provavelmente você digitou isso no campo de busca e acabou caindo neste vídeo. Eu estou aqui para responder para você o que é morfologia dentro da língua portuguesa para que você entenda isso e não tenha mais dificuldades. Eu sou o professor Pablo Jamil, que é o professor de português aqui na internet. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não conhecia este canal, deixe o seu like, faça sua inscrição porque eu posto todos os dias vídeos legais sobre língua portuguesa, literatura e redação neste canal. Bem, o que é morfologia? Respondendo a essa pergunta, nós podemos começar pelo significado da palavra na sua raiz. Este termo morfo que está aqui tem a ver com a língua grega. E esse morfo significa para nós forma. Significa forma. Eu não sei se você se lembra de uma espécie de programa chamado Power Rangers. Eu assistia quando era criança. O cara falava, é hora de morfar. E pegava um treco chamado Morfador e ele se transformava num Power Ranger. Morfar é um sinônimo de quê? Transformar. Porque ele está alterando a sua forma. Daí você entende que a parte da morfologia estuda as formas da língua. Então, se morfo é forma e esse logia vem de logos, vem de estudo, nós temos a ideia de que a morfologia é o estudo das formas da língua. Essa aqui é a definição. Estudo das formas da língua. Só que dizer isso aqui fica uma coisa muito vaga. Eu preciso explicar isso de uma forma um pouco mais profunda para você entender. Quando eu digo que nós estudamos as formas da língua, nós estamos preocupados com as palavras. Certo? Então, na realidade, esse aqui é um estudo que nós fazemos sobre as palavras. Você vai olhar para uma palavra, vai se preocupar com alguma coisa em relação a ela. E o que é que nos preocupa dentro do estudo das palavras? Nós podemos ficar preocupados, dentro desse estudo das palavras, com a sua classificação, ou seja, o que essa palavra é, para você dar um rótulo para ela. O ser humano é bem desses, que gosta de dar rótulo para tudo. Então, você precisa dar rótulos para as palavras. Essa é a chamada morfologia classificatória. Ela classifica as palavras. E também, ao olhar para as palavras, você pode se preocupar com a morfologia no aspecto da formação. A formação e a estrutura das palavras. Formação barra estrutura. Quando você se preocupa com a estrutura, você está fazendo morfologia estrutural. Quando se preocupa com a classificação, morfologia classificatória. Olha que coisa linda. Essa parte da classificação é o que nós vamos estudar lá com as chamadas dez classes de palavras. Então, estudar morfologia classificatória é você olhar para uma palavra e falar essa louca é um artigo, essa palavra é um adjetivo, essa palavra que eu acabei de ver aqui é um verbo. Você ouve esses nomes quando está estudando morfologia. Artigo, adjetivo, verbo, pronome, tá? Você ouve falar numeral, conjunção, interjeição. É isso que você faz quando você está estudando morfologia classificatória. É olhar para uma palavra e classificar. Dizer, por exemplo, que formas é um substantivo. Que dá é a preposição D mais o artigo A. Isso é morfologia classificatória. Já na morfologia estrutural, você não ouve nomes como artigo, adjetivo, adverbo. Você ouve outra coisa. Aqui você ouve falar em composição e você ouve falar em derivação. Você ouve falar em processos de formação de palavras. Composição e derivação. Aqui você vai ouvir falar, por exemplo, na derivação, sobre prefixo. Você vai ouvir falar de raiz de palavra. Vai ouvir falar de sufixo. Vai ouvir falar de uma tal de vogal temática. Certo? Isso significa que estudar prefixo, sufixo, raiz, vogal temática, composição, derivação é estudar a morfologia das palavras no seu aspecto estrutural e formativo. Isso aqui é uma maneira de estudar uma língua. Ai, Pablo, eu fico maluco porque esse português é muito difícil. Segura a tua onda, cara. Toda língua tem morfologia. Toda língua tem morfologia. Então, existe morfologia do inglês? Ai, por isso que inglês é mais fácil. Cala a boca, meu. Não seja uma anta. Existe morfologia do inglês. Só que no seu cursinho de inglês, você não tem aula de morfologia. Você tem aula pra você saber falar, pra você saber pedir uma coca nos Estados Unidos, pra você saber alguma coisinha quando você viaja pra outro país. Mas você não mergulha no aspecto científico da língua. Isso aí faz o americano que estuda a gramática da língua inglesa. Aí ele vai pra morfologia do inglês, assim como tem morfologia do alemão, do francês, do russo e de aba 4. Por quê? Porque morfologia é uma forma de estudar as línguas. Como você é brasileiro e fala o português brasileiro, quando você estuda a língua portuguesa, você não estuda só pra aprender a pedir um copo d'água. Você mora aqui. Então você estuda pra aprender quais são os elementos fundantes da língua que você fala. Por isso você estuda a morfologia estrutural e a morfologia classificatória. Beleza? Aprendeu? Então deixa o seu comentário, um like e é lógico, faça sua inscrição no canal. E até a próxima. Força, guerreiro!